Boa noite para o meu pessoal, bom dia e boa tarde. Vou gravar para vocês hoje mais outro vídeo. É uma coisa assim, bastante séria, que é 20 coisas que me irritam profundamente. Ok, para vocês ficam sabendo o que é que me irrita demasiadamente, ok? Primeiro, não me cutuca quando estiver falando comigo. Divino Pai Eterno, tenho vontade de dar um pontapé na pessoa, gente. Nossa, isso me irrita barbaridade. Segundo, alça do sutiã caindo. Nossa, me tira do sério, me irrita demais. Terceiro, bater o dedinho do pé nos móveis. Ai, 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 como isso me irrita. Gente do céu, vocês não fazem ideia. Quarto, celular tocar, eu atender e do outro lado ninguém responde. Nossa, tenho vontade de soltar um palavrão. Para que que ligou então? Não é verdade? Nossa, eu quero morrer com isso. Quinto, perguntas idiotas é tolerância zero, viu gente? Sexto, não tenho paciência para perguntas idiotas. Sexto, pessoas que ficam me encarando. Tenho vontade de dar um murro na cara. Nossa, odeio gente que fica me encarando, não gosto. Sétimo, cabelo grudado no sabonete. Nossa, não suporto. Oitavo, gente tratante que não cumpre com o que promete. Ai, ai, ai. Isso pra mim é uma afronta, me irrita demais. Nono, gente que fica cutucando o nariz perto de mim. Décimo, fila de caixas. Seja de banco, de supermercado, odeio fila, não gosto. Décimo primeiro, pessoas que gostam e têm o prazer de ficar corrigindo os outros. Isso me irrita barbaridade. Nossa. Décimo segundo, pisar em chicrete na rua. Jesus Cristinho. Décimo terceiro, pessoas roendo unhas é irritante. Gente, nossa, como é irritante. Décimo quarto, quando estou com pressa, eu andando na rua e gente andando na minha frente, feito uma tartaruga. Aí eu chego, peço licença e a pessoa nem aí. Aí que anda mais devagar ainda. Nossa, me irrita demais. Décimo quinto, quando recebo aquelas mensagens de correntes. Gente, eu odeio, não gosto, não curto, não adianta me enviar. Eu não perco tempo nem de ler e não mando pra ninguém também. Décimo sexto, gente que fala cuspindo. Parece um chuveiro em cima da gente. Nossa senhora. Ai, não dou conta disso também, gente. Décimo sétimo, quando perco alguma coisa dentro de casa, procure no encontro. Nossa senhora. Ai, eu fico super irritada. Décimo oitavo, quando alguém me convida de última hora. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. É melhor que não me convide, não me chama, porque eu não vou, eu não gosto. Eu odeio gente que lembra de mim de última hora. Então, isso me irrita barbaridade. Décimo nono, sapato apertado. Nossa, como me irrita. Tiro na hora, seja onde eu estiver. Na rua, na calçada, em qualquer lugar. Eu não suporto o sapato me apertando. Vigésimo, carrinho de supermercado que não anda. Gente do céu, tem as rodas travadas. Nossa, como aquilo irrita. Você puxa pra um lado, puxa pro outro e o carrinho não anda. Não, isso não é pra mim. Eu quero morrer com esses carrinhos de supermercado desse jeito. Tá? Então, essas são as 20 coisas que mais me irritam. Tem outras coisas, tem várias coisas que me irritam, mas essas são as principais. São as coisas que me veem irritada é praticar essas 20 coisas para comigo. Gente do céu, eu quero esganar uma pessoa. E para terminar, fechar essas 20 coisas, eu quero deixar outro pensamento aqui. Só porque fomos derrotados uma vez, não é motivo para não termos tentados, para não tentarmos novamente. Ok? Então, gente, espero que vocês gostem, compreendam, porque todos nós temos problemas de irritar, né? Cada um se irrita por alguma coisa nessa vida. E eu sou por essas 20 coisas. São essas 20 coisas que mais me irritam. Igual eu falei, tem várias outras coisas. Mas estas são as 20 que mais me irritam, que mais me deixam, nossa, soltando fogo pelas ventas, tá? Curtem, deixem o like de vocês, um beijo no coração de vocês e um lindo final de tarde de domingo. E uma ótima semaninha que vai começar com muita luz no coração para todos. Beijo da Vilminha.